1988, a minha história começa no ano em que eu nasci, onde meu pai sonhava com a chegada da sua tão sonhada menina. Sou a terceira de seis filhos no total, e o sonho dele era uma filha e mulher. Para não prolongar muita história, eu vou focar nos pontos mais importantes e mais impactados. Minha mãe sempre teve o mínimo de paciência com todos nós. Batia com o que tinha nas mãos, e meu pai, por sermos em tantos filhos, sempre trabalhou muito, impunha muito respeito. Ele não era de nos bater ou gritar como a minha mãe. A gente tinha mais medo dele do que dela, mesmo sendo ela que nos batia. Dois momentos em minha infância me fizeram perceber que ela não gostava tanto de mim como os meus irmãos. O primeiro eu tinha na faixa de uns quatro anos de idade, noite, e eu nunca esqueci dessa história. Nós estávamos voltando da casa de uma tia, que é irmã do meu pai. E para o caminho de volta ficar menor, como a gente só andava a pé para lá e para cá, a gente cortava por meio de um pasto, onde tinha um córrego. E nesse dia estava muito calor. Quando fomos passar por cima desse córrego, meus dois irmãos mais velhos que estavam juntos pediram a ela para entrar na água, e ela de prontidão deixou que eles entrassem. Pois bem, eu, tão inocente, pedi para entrar também, mas ela disse não. E assim, eu não sabia nadar, né, mas na ingenuidade de uma criança eu queria brincar na água com os meus dois irmãos. E eu pedi de novo, porém ela repetiu, não. Eu fiquei quieta por um momento, mas tomei a pedir. Em pé, ao lado do córrego, foi quando ela disse, se você pedir mais uma vez, eu vou te jogar rio adentro. E eu, com quatro anos de idade, fiz o quê? Claro que pedi. Qual criança que imagina que a sua mãe vai te jogar na água sabendo que você não sabe nadar? E eu não cheguei a completar a frase, mãe, quero... Quando eu falei, mãe, quero nadar, eu senti um empurrão nas minhas costas seguido de um grito, não segura! Ou seja, era para os meus irmãos deixarem eu me afundar. E assim, eu lembro de muita água suja, eu lembro de um barranco que subia enquanto eu ia para o fundo, eu lembro de um barulho da água nos meus ouvidos, eu lembro quando eu me debati, quando eu comecei a bater os braços e foi quando eu me tiraram de lá. Não lembro qual foi a sequência depois disso, não lembro. Eu lembro que a gente foi para casa e ficou tudo bem. Mas até hoje eu não sei nadar e eu me desespero cada vez que afundo a cabeça na água ou na piscina. Para você ter ideia, nem o rosto eu consigo colocar embaixo do chuveiro, até hoje. O outro momento foi mais ou menos na mesma faixa de idade, talvez um pouquinho mais velha. Meu pai trabalhava a semana toda fora e só voltava aos finais de semana, ou às vezes a cada 15 dias. Afinal, na época, tinham cinco filhos, mais a minha mãe para dar o que comer, por isso ele trabalhava tanto. Numa certa manhã, minha mãe me acordou para ir para a creche e eu fiz aquele corpo mole. Eu não queria ir, custei levantar. E ela me avisou que se eu não entrasse na tal creche, eu ia apanhar se eu voltasse para casa, pois as tias não permitiam eu entrar depois do horário. E não é que eu me atrasei mesmo. Mas na inocência dos meus quatro, cinco anos, eu resolvi parar no caminho para pegar flores para levar para a tia da creche. Quando não me permitiram entrar na creche, eu entrei em desespero e comecei a chorar e eu comecei a falar para o meu irmão. Na época, meu irmão tinha sete anos. Era ele que me levava. E com toda certeza, nós apanharíamos. Mas ele disse para eu ficar tranquila. Chegamos em casa e sentamos no chão para conversar. Eu e ele, duas crianças brincando. E ela veio gritando que já que eu perdi a aula, era para eu trocar de roupa. Ou eu ia ver com ela. Eu não tive maldade que poderia sujar minha roupa. Eu era só uma criança. Então eu fiquei ali, do mesmo jeito que eu estava sentada no chão, do lado do meu irmão, fazendo o que eu estava fazendo. Gente, eu era só uma criança. Hoje, eu sei que eu fui temosa. Mas na época, eu não me enxergava assim. Eu era muito pequena. Foi quando eu vi meu irmão correndo. E eu lembro que eu virei para ver o motivo dele ter saído correndo. E eu senti ela me puxar pelo braço. E foi aí que ela me deu o primeiro tapa na cara. Só que esse dia, ela veio para cima de mim. E me deu muitos bofetões, chutes, empurrões. Eu lembro que quando eu caía ao chão, ela gritava, Levanta a sua cadeia lá! Eu começava a levantar, mas quando eu levantava, ela me dava outro e me jogava no chão. E eram mais chutes e pontapés. E foi assim por um tempo, que para mim, pareciam horas. Quando eu não tinha mais força para levantar, eu lembro que ela me pegou no colo. Eu lembro dela me dar banho. Eu lembro dela me vestir roupa. Eu lembro dela me colocar na cama. E eu lembro que eu não tinha forças para levantar. Eu fiquei tão dolorida. Minhas pernas, minhas costas, meus braços doíam tanto que eu não conseguia sair da cama. Eu fiquei ali. Eu lembro que eu dormi e no outro dia eu não fui para a aula por conta dos hematomas. Eu fiquei muito marcada. E fiquei com o meu corpo muito doendo. Eu lembro que até para fazer xixi, eu não conseguia sentar no vaso porque minhas coxas estavam roxas. E quando finalmente meu pai chegou, eu lembro de escutar a voz dele entrando. Eu lembro dele cumprimentando a família. E eu lembro dele dando falta e perguntando para minha mãe sobre mim. E eu lembro da voz dela respondendo que eu estava deitada e que eu não estava muito bem. E foi quando meu pai veio até o quarto. E quando meu pai me viu naquela situação, ele saiu discutindo com ela. Nesse dia eu lembro que eles brigaram muito. E foi quando ele decidiu que ir embora da casa. Foi quando ele disse que não voltaria mais, que ele não queria mais aquela vida. E ele chegou e disse que viria para nos buscar. E assim ele foi. Ele se fez. O que me causou mais terror ainda, só pela ideia de ficar sem ver ele, sem ele, só com ela. Nossa, era muito dolorido porque ele era o único momento de paz. Bom, mas não passou muito tempo e ele voltou para casa. E a vida seguiu. Desse dia que ele voltou em diante, ela prometeu a ele que nunca mais colocaria um dedo em mim. E graças a Deus, assim realmente aconteceu. Nunca mais apanhei dela. Mas isso não impediu que ela batesse nos meus irmãos. Acredito eu que ela não tinha muito psicológico para cuidar daquele tanto de criança pequena ao mesmo tempo. Hoje eu olho para ela e eu até entendo a falta de paciência. Mas enfim, de lá para cá, as torturas não eram físicas, eram psicológicas. Ela sempre me tratou com desprezo e fazia questão que eu percebesse a indiferença dela comigo. Mas eu sobrevivi. Até os meus 16 anos. Que aí desse dia o meu pai foi, mas ele foi sem aviso prévio. Um infarto tirou ele de nós. Assim, sem aviso, sem dor, ele não estava doente. Ele simplesmente saiu uma certa noite para abastecer o carro. E quando viu, ele não voltou mais para casa. Desse momento em diante, eu percebi que eu não tinha mãe mesmo. Eu lembro que assim que meu pai morreu, a primeira coisa que minha mãe fez foi me matricular em um colégio agrícola. Que ficava longe da nossa casa. E assim, ela se viu livre do encosto. Eu. Assim eu me apelidei. A vida inteira eu sempre me achei um encosto na vida dela. Eu ficava a semana toda nessa escola e só vinha para casa nos finais de semana. Sem pai. E a semana toda fora, eu me rebelei. Tudo era motivo de discussão dentro de casa. Mas meu irmão, o mesmo que me levou na creche com sete anos de idade, ele me disse que ia ficar tudo bem, decidiu tomar frente e disse que cuidaria de nós. Me deu todo o suporte do mundo naquele momento de dor. Nos apegamos muito, muito mesmo. Pois o mais velho havia ido para outro estado trabalhar. A maioria dos irmãos estava cada um cuidando da sua vida, mas esse decidiu parar a vida dele para cuidar da nossa. Quando as coisas começaram a entrar no eixo, meu tão amado irmão sofreu um acidente de moto e também faleceu. Apenas 11 meses depois do meu pai. Ah, meu amor, até arrepio de lembrar. Mas daí em diante, eu liguei o botão do foda-se em minha vida, na minha casa. E aí as discussões e as brigas só aumentavam. Por todos os motivos que você pode imaginar discutíamos. Era dia e noite, por tudo e em cada discussão, nós nos ofendíamos mais e mais. Eu fui embora de casa. Nunca mais voltei. Comi o pão que o diabo amassou. Passei necessidade. Fui morando de favor na casa do outro. Oferecendo os meus serviços domésticos em troca de comida e de moradia. Qualquer trabalhinho, qualquer 30 reais, qualquer 20 reais, qualquer chão que me desse forrado para eu dormir, eu aceitava para não passar necessidade. Mas eu não voltei para casa. A raiva foi meu maior amigo. A mágoa foi meu maior aconchego. Após um tempo, eu conheci uma pessoa. Após um tempo assim, aos meus 28 anos, trabalhando, tendo meu dinheirinho, passando dificuldade. Mas eu conheci uma pessoa. E aí nós ficamos juntos. E hoje nós temos um filho lindo. No início eu pensei que era isso que faltava para minha mãe me aceitar. Uma família tradicional brasileira, mamãe, papai e filhinho. Mas não foi. Meu filho foi extremamente planejado e desejado. Quando eu soube que era menina, eu quase explodi de alegria e dei a ele no nome do meu pai. E por um momento, eu e ela vivemos em paz. Mas realmente foi por um momento mesmo. Porque não chegou nem o final da gravidez e as brigas voltaram. Aí a gente se afastou de vez. Eu não estava mais com um pique para isso. Estava cansada. Tinha uma família linda. Tinha planejado o meu filho. Era o meu momento. Aquilo era passado. Aquelas brigas não faziam mais parte do meu eu de hoje. Ela foi uma das primeiras pessoas a saber que eu estava em trabalho de parto. Mas sabe quando ela veio conhecer o neto dela? Ele já tinha oito meses de vida. Ela nunca foi próxima. Pelo contrário. Se afastou cada vez mais. Ela tem outros netos. A quem ela visita. Na casa dela. Outros dois moram com ela. Mas o meu filho faz mais de três anos que ela não veio. Para finalizar, eu gostaria de explicar o motivo desse tempo sem contato. No ano de 2020, eu e meu irmão Caçulinha combinamos com ela de passar o dia das mães com ela. Eu levaria um prato salgado e ele levaria um prato de doce, uma sobremesa. Pois eu estava morando em outra cidade e não via ela fazia um tempo. Então, eu deixei meu marido para almoçar sozinho porque ele ia trabalhar o dia todo e iria para o almoço. Peguei o meu filho e fui almoçar com ela. Dirigi por mais de uma hora para chegar na casa dela. Quando chegamos, não tinha almoço pronto. Na verdade, ela me disse que a gente tinha devorado demais. Então, ele esquentou o que tinha sobrado da janta e comeu com o marido e com os netos que moravam com ela. Tamanho foi o desaforo. Que a minha vontade era de ir embora no mesmo momento. Nossa senhora! Mas meu filho estava com fome. E ela morava em um sítio. Não tinha onde comprar algo rápido. Então, eu e meu irmão fizemos uma carnalha e comemos com a salada de maionese que eu havia levado. Nesse tempo, chegou o meu outro irmão e irmã, aos quais foram recebidos de braços abertos. Ela simplesmente fingiu que eu não estava lá. Ela praticamente não falou comigo ou com o meu filho. Sabe? Deixou a gente ir lá. Eu peguei as minhas coisas para colocar no carro na hora de ir embora. Levei meu filho até ela para ser despedida. Mas, inteiramente, eu estava jurando de pé junto que eu nunca mais pisaria naquele lugar. Os meus pés nunca mais entrariam naquela casa. E assim fiz. Desde então, não nos falamos nem por telefone. Meu filho não recebe nem parabéns no aniversário. E vamos levando a vida dessa forma. É dessa forma. Ano passado, o tio meu, por parte de pai, faleceu. Nós nos vimos no velório, eu e minha mãe. Mas parecíamos duas estranhas. Ela não chegou nem perto do meu filho. Apenas pegou a beça dele, mas porque eu levei ele lá para pegar a beça dela. Mas hoje, eu não sinto a raiva mais. Minha sogra é vó por ela e por minha mãe. Nos dá todo o suporte que não nos deram. E nos trata com um amor que, na verdade, eu nunca tive da minha mãe. Vou levando minha vida. Hoje, sem nada, sem desejar mal. Apenas indo. Na verdade, eu desejo que Deus dê muita saúde para ela. Mas ela lá e eu aqui. Eu não posto fotos dela para o meu filho. Pois que ela está viva. Se quisesse ser conhecida por ele, viria nos visitar. Ou, ao menos, ligar. Mandaria mensagem. Mas não. Então, eu não me sinto obrigada de ficar falando quem é a minha mãe para o meu filho e alimentando a minha esperança no coração dele. Queria apenas deixar meu desabafo aqui e saber se tem algum conselho para mim. Pois vai chegando essa época de final de ano, de Natal. E eu sempre me pergunto se eu deveria ir lá falar com ela. Mas, na mesma hora, penso no tanto faz dela e que seja melhor eu evitar com que isso aconteça de novo. Porque eu sei que eu vou me evacuar de novo. Pelo menos sem contato. Não tem marcas ou discussões. Apenas distância. Ah, não sei se falei, mas eu acho que não. Ela é assim até as comigo. Ela tem contato com todos os outros filhos. Moramos todos os irmãos na mesma cidade. E ela sempre vem visitá-los. Ela tem os três preferidos dela. Dois que ajudam até o que não pode. Mas, ali, o meu filho. Ela não vai nem um telefone. Bom, espero que vocês tenham entendido e possam me dar algum conselho. Bom, essa história, a análise que eu faço dessa história, gente, é assim. A gente pega a mãe e a gente coloca ela no tempo, no espaço, para a gente entender quem é a nossa mãe. Aqui eu identifiquei que você precisa fazer os exercícios do círculo de três esferas. Tem disponível no meu e-book. E o exercício do espelho também, onde eu faço uma meditação guiada para você conversar com o seu eu, com a sua versão infância, porque você precisa tratar, na verdade, a sua criança interior. O que é magoado hoje é a sua criança interior. O que você evita hoje é a sua criança interior ser magoada. A sua versão adulta, ela já tem uma família. Ela já é amada. Ela já recebe amor. Ela se sente querida. Então, o que falta mesmo é curar essa criança inteira. Por quê? Porque enquanto você não se auto-abaçar, para você aceitar essa situação da sua mãe, não tem mudanças. Mas nesse aceitar a situação, é o quê? É se colocando no lugar dela, entendendo que muitas das vezes ela pode ter sofrida, ela pode ter traumas, ela pode ser que ela gostaria de ter uma vida, gostaria de ter tido uma vida diferente, não teve oportunidade. E, geralmente, quando a gente é filha única, ou a mulher, né, da filha mulher de uma mãe, a mãe, ela projeta muitas dores e frustrações e ela coloca isso em cima da filha, porque é uma semelhança. Ela olha para a filha e se identifica, ela se enxerga. Então, tudo que ela joga em cima de você, na verdade, é o que ela tem para oferecer dentro dela. Na verdade, a pessoa precisa de cura, que é a sua mãe. Esse momento é o momento que você tem que ter piedade dela, tem que ter dó dela, porque ela é tão frustrada, ela é tão infeliz, ela tem uma dor tão interna com ela mesma, quando ela te olha, que ela não te suporta, mas é porque ela não se suporta. Ah, Paula, mas com os outros irmãos, mas é você, é a sua luz, é o seu brilho, foi o momento que você nasceu, foi na sua gestação, foi no seu parto, foi na sua história, entendeu? Era o momento em que ela mais tem essa adrenalina de sentimentos, é quando ela te olha, porque a conexão que ela tem com você é muito maior do que ela tem com outras pessoas. E, às vezes, ela também te evita, porque ela não sabe como se curar, ela não sabe como se tratar, ela não sabe para quem pedir ajuda, então, ela mesma não sabe entender o que ela sente por você, mas você está no desenvolvimento, é você que abriu a tua mente, é você que expandiu, entende? Mas o que eu te aconselho é que você se colocar no lugar dela, para ter essa piedade dela, você se livra de tentar entender e colocar algo para se livrar desse sentimento, dessa expectativa em receber uma ligação, em ser amada, em ser aceita. Quando você livrar desse sentimento, entender que a sua mãe, ela pode sentir o que ela quiser, ela está sentindo raiva, isso é dela, ela está sentindo frustração, isso é problema dela, você também vai se sentir livre, para ser o que você quiser, para pensar o que você quiser, para ser quem você quiser, né? O que eu te indicaria mesmo é uma constelação familiar, para você deixar ela livre, né? Para você ser livre também, e você amá-la em silêncio, você amá-la, você perdoá-la, você ressignificar a sua infância, você se curar desses traumas, você fazendo tudo isso, vai ser muito mais leve para o seu coração, e aí basta apenas entender que ela, tadinha, ela precisa de muito tratamento também, sabe-se lá como a sua avó era com ela, como o seu avô era com ela, será que ela já foi abusada alguma vez, quais foram os traumas e os assédios que a sua mãe passou, entende? Tudo isso tem que ser colocado em questão, entender que ela é um reflexo do que ela tem dentro dela, a forma que ela te trata, é uma dor que ela tem com ela mesma, saiba que você é muito especial, você é muito importante, você é tão fantástica, tão fantástica, que nem a sua própria mãe consegue entender o que ela sente quando ela te olha, por isso que às vezes é essa dor interna que ela tem comigo mesma, com ela mesma, porque é uma confusão mental, emocional e às vezes até espiritual que ela tem com ela mesma. Parabéns por você ter construído a sua família, parabéns por você mandar mensagem e ainda na esperança e na expectativa de procurar a mãe. Eu recebo muitas histórias aqui, eu sei como é triste quando a gente quer ter uma conexão com a mãe da gente, mas a mãe da gente não consegue ter essa mesma reciprocidade, né? Mas o que eu posso te indicar é a minha mentoria, o despertar da borboleta, se você quiser você pode entrar em contato pelo mesmo e-mail que você mandou, que eu tô com ele aberto aqui, e eu vou conseguir te responder, vou conseguir te atender e quem sabe eu consiga fazer uma mentoria acompanhada com você pra você se livrar desses traumas, né? E te direcionar num melhor momento de cura. Enfim, se você tem problema com a sua mãe, gente, se você se identificar com essa história, manda um e-mail também contando a história sua com a sua mãe, os seus traumas, né? Todas as suas dores e no e-mail históriascanaldiadepaula.com Que eu vou tá lendo, vou tá recebendo, quem sabe assim, eu tô planejando agora responder esses e-mails, né? Como é um novo e-mail, eu que tô tendo contato direto com vocês, eu posso tá respondendo, eu posso tá indicando, mandando o link, como que você adquire o meu e-book, como que você adquire o exercício que eu falei aqui, como que você adquire as minhas meditações, assim, você ser direcionada a um caminho de cura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe nos comentários o que você achou dessa história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até a próxima história.